Corolla, esse Corolla aqui Ele tá direto lá no CTN Já conversei com o dono algumas vezes O bagulho é baixo, hein, família Você tá maluco, hein Olha a altura disso PM Zona aí, família Perfeita Vou tentar mostrar pra vocês aqui, galera O máximo de carro que eu puder Deixa eu mostrar aquela Saveiro vermelha Que, pelo amor de Deus Se for fixa Aqui O cara é monstro, mano Olha isso aqui Você tá doido, filho Golzinho aí, ó Mas essa Saveiro aqui roubou a cena De verdade Polinho aqui é a coisa mais linda Meu Deus do céu, hein, mano Olha o bagulho Provavelmente a suspensão a ar Porque eu acho que não dá pra rodar assim, não Galera, vou mostrar pra vocês aqui um projeto que eu achei muito louco, mano Dois quadrados Paratezinha aí, ó Coisa mais linda Olha o projeto Suspensão a ar Que da hora, família Subzinho Piner Foi, gente Bonito, hein, mano Olha o aparatezinha Chama Olha o interninho, família Todo originalzinho Bonito o carro, hein, mano E o golzinho aqui Meteu logo o cofre clean Tirou a bateria Provavelmente a bateria tá no porta-mala Mas caralho Ficou da hora, hein, mano Que top, hein Banquinho recaro Olha o porta-mala também no golzinho Aí eu te pergunto E o Step, família Onde será que tá o Step? Deve tá embutido aí pra baixo Mas ficou da hora As naves, né Upzinho aí Da hora também Baixo Olha o golzinho G5 também Vários projetos a ar, hein, família Hoje aqui, hein O pessoal gosta, hein Vamos mostrar alguns carros que estão aqui, ó Olha que golzinho Cor diferente, mano Que bonito É da hora, mano É vermelho mandarim essa cor aí Mas é original? Não, eu mandei pintar Ah, é seu? Ah, que da hora, mano Ele era branco quando eu comprei Da hora mesmo Aí pintamos de vermelho mandarim da Scania 2018 Caramba Projetinho diferenciado, mano Aí colocamos spoiler do GTI Farol do GTI Aerofote do GTI Estão montando o GTI Falta o motor agora É isso aí Mas parabéns, hein, mano Bonito o carro Vou mostrar aqui com mais detalhes Qual que é? De cima na lena Demorou? Fechou? Fechou Bonito o carro Parabéns, mano Depois você entra lá no Amante dos Baixos Lá vai pro canal Fechou? Vamos junto, mano Olha o golfão aí, família Vários projetos Top No rolê hoje Mano, se liga o Sandeirinho Difícil de ver, mano Você não vê Pô, fechou, irmão Da hora Valeu, meu Se liga aí, família Sandeiro Olha a altura do menino, mano Cê tá doido Que da hora, mano Projetinho Sensacional, hein Se você já Vê direto aí o Sandeirinho Nessa altura Deixa nos comentários aí Fala, Ralf Já vi vários Esse, pelo menos, é um dos primeiros que eu vejo Quem colou no Line Up Tá assistindo esse vídeo Fala, Ralf Eu vi você filmando lá Já deixa nos comentários aí Que eu vou responder todo mundo, hein Olha o golzinho Cê tá doido Orbital, orbital, né, mano Não tem jeito Aqui, ó Esse aqui que eu vou mostrar pra vocês É difícil de vocês verem Também no role, hein, família Você tá maluco Se liga nessa Comodoro Cê tá doido Que coisa mais linda, mano Que coisa mais linda Perfeito Olha Da hora Que coisa mais linda Que coisa mais linda Que coisa mais linda E aí